A pessoa jogou na série C daí ou não? Agora tem uma outra loteria que nem sei como chama. Tem, mas é loteria. É, loteria. Loteria é uma coisa legal. Legal no sentido legal, é legal. Mas espera um pouquinho, loteria é jogo de azar ou não? É, loteria também é jogo de azar. É jogo de azar, é jogo de azar. É o seguinte, houve algum momento na história desse país em que os jogos foram regulamentados? Tem. Lá em 1945, depois que o Vargas foi derrubado, o governo era do Dutra. Quem não ouviu falar do cassino da Urca? Todo mundo, pô. Tinha cassino na capital do país, que era o Rio de Janeiro. Em Araxá, em Minas Gerais. Em várias cidades do interior de São Paulo. Tinha cassino. Cassino, roleta, bacará, aquela coisa toda. Carteado, enfim. E lá por volta, acho que em 1947, no governo Dutra, a esposa dele, que era uma senhora, assim, extremamente conservadora, extremamente religiosa, convenceu o marido, dizendo que os cassinos eram um centro de perdição. E o que que faz o general Dutra? O mesmo que derrubou o Vargas, hein? Aí o general Dutra, presidente, eleito democraticamente, assina final de cassino. Nunca mais teve cassino no Brasil. Por que que a máquina gosta? Porque existe todo um sistema paralelo de jogatina nesse país. Ou não existe. Ou não existe. Há um esquema de pequenas e grandes corrupções que permeia tudo quanto é tipo de jogo que tem nesse país. Antigamente, o mais famoso era o jogo de bicho. Os bicheiros do Rio de Janeiro eram donos das escolas de samba, no Rio. Eram donos de time de futebol no Rio de Janeiro. E ele era endeusado, meu. O cara era endeusado. Olha que grande cara esse bicheiro. Anis, o Abrão, sei lá o nome dos... Estou terminando um deles. Pô, meu, o cara é um grande benfeitor. Esse bicheiro é o cara que mantém a escola de samba. Esse bicheiro é o cara que mantém o time de futebol. Não só no Rio, outros lugares também. Então, se você deixa na ilegalidade, toda a máquina fica azeitada. Agora, se você aprovar liberação do jogo no país com a Receita Federal em cima, com o pessoal em cima cobrando imposto, aí acabam essas coisas. Pô, mas tem gente que é contrária. Tem, claro. Sem dúvida alguma. Irrespeitável, é respeitável. Agora, a quem cabe avaliar isso? O Congresso Nacional. Através dos nossos representantes. Tem lá um projeto que já está andando bem. Está se arrastando lá muito tempo, mas está andando bem. Pode ser aprovado? Pode. Pode não ser aprovado? Pode. Vai dependendo do quê? Da pressão da opinião pública. Você diz, mas eu não tenho acesso a esse cara. Mas hoje você tem o celular, você tem o WhatsApp, você tem a rede social, você tem o e-mail do teu deputado senador e escreve lá dizendo o que você pensa sobre isso, a favor ou contra. É com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.